Olho para tudo e tudo me faz chorar Deixas-me muito, já não posso mais falar Sei que estás confuso, mas isso é normal Para mim és uma musa, alguém muito especial Já não te vejo há um dia, para mim pareceu-me um mês Já te disse o que sentia, agora é a tua vez Deixa-me voar, quero sair daqui Quero estar a outro lugar, queria-te ter só a ti Em ti estou seguro, onde é que eu não vou sair Nem que atravesso um muro com o risco de cair Não me largues mais, eu não te quero perder Tens de voltar ao caixo que eu senti, não sei viver Já senti a plenitude, não importa o que tinha feito Eres a minha virtude, nunca foste o meu defeito Digo-te o que sinto, não parece entender É verdade, eu não minto, tenho mesmo que te ver Leva-me contigo na palma da tua mão Que eu já não consigo pisar mais este chão Leva-me para longe, que eu não consigo andar Quero estar contigo, o teu mundo é o meu lugar Acabaram-se as palavras, que saiam de ti Estivesse onde estavas, eu sentia-te em mim Abraço-me uma vez, e outra a seguir Abraço-me já sem três, já te estou a sentir Não te quero enganar, sentia-me tão bem Quero o teu olhar, eu sem ti não sou ninguém Podes prender-me em ti, podes voltar a gostar Diz-me o que é que fiz, que eu tento mudar Não suporto ver-te assim, sentes-te culpada Me põe a culpa em mim, acho que foste pressionada Tenta perceber, não te sintas mal Tenho que dizer que tudo em ti é especial Uma página rasgada e arrecada pelo vento Não pensei mais nada, não me saís do pensamento Estás em todo lado, nas paredes e no mar Não quero ficar parada, não te quero largar Passa a noite e o dia sem o que eu sinto a passar Tudo o que eu queria era o tempo a parar Ficava sozinho, talvez a pensar demais Mas talvez é um caminho para atingir meus ideias Leva-me contigo na palma da tua mão Que eu já não consigo pisar mais este chão Leva-me para longe, diz que eu não consigo andar Quero estar contigo, teu mundo é meu lugar Acabaram-se as palavras que saiam de ti Estivesse onde estavas e sentia-te em mim Abraço uma vez e outra a seguir Abraço já são três, já te estou a sentir Leva-me contigo na palma da tua mão Que eu já não consigo pisar mais este chão Leva-me para longe, diz que eu não consigo andar Quero estar contigo, teu mundo é meu lugar Acabaram-se as palavras que saiam de ti Estivesse onde estavas e sentia-te em mim Abraço uma vez e outra a seguir Abraço já são três, já te estou a sentir Abraço já são três, já te estou a sentir I feel so different being here I was so used to being next to you Life for me is not the same There's no one to turn to I don't know why I let it go too far Starting over, it's so hard Seems like everywhere I try to go I keep thinking of you I just had a wake-up call Wishing that I'd never let you fall Baby, you were not to blame at all When I'm the one that pushed you away Baby, if you knew I cared If you'd never went nowhere Girl, I should've been right there How do I breathe Without you here by my side How will I see When your love brought me to the light Where do I go When your heart's where I lay my head When you're not beneath How do I breathe How do I be Girl, I'm losing my mind Yes, I made a mistake I thought that you would be mine Guess the joke was on me I miss you so bad I can't sleep I wish I knew where you could be Another dude is replacing me God, this can't be happening I just had a wake-up call Wishing that I'd never let you fall Baby, you were not to blame at all When I'm the one that pushed you away Baby, if you knew I cared If you'd never went nowhere Girl, I should've been right there And I wonder How do I breathe Without you here by my side How will I see When your love brought me to the light Where do I go When your heart's where I lay my head When you're not beneath I said, how do I breathe I can't get over you, no Baby, I don't wanna let go Girl, you need to come home Back to me Cause girl, you made it hard to be When you're not beneath When you're back with me When you're back with me Tell me how do I breathe Without you here by my side How will I see you When love brought me to the light Where do I go When your heart's where I lay my head When you're not beneath How do I breathe How do I breathe When you're not beneath When you're not beneath How do I breathe How do I breathe How do I breathe Yeah, yeah, yeah Let me be your hero Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight